Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Rua Guarque Uniste do Marção Futeu, presidente, Isa Maria, vice-presidente, David Mendes, regente, Denis William, instrutor Nile Espente, a boa construção, tem um trabalho coletivo em suma perto do chão, títulos, campeão baiana pela Liqui Bamba do ano de 2019, a parra Serra Vale, agradece a Deus e a todos os formadores, com vocês, da vocês, Serra Vale de Salvador, em sua apresentação especial! Rua Guarque Uniste do Marcos 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 Rua Guarque Uniste Rua Guarque Uniste do Marcos 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!